O Leandro Martins, que mora em Montes Claros, Minas Gerais. Vamos ver o que foi que ele mandou. Vamos lá. O Leandro Martins, que mora em Montes Claros. O Leandro Martins, que mora em Montes Claros. Aí a gente entrega pro Faustão, Faustão não, Faustão é concorrente, não. Entrega pro Domingo Legal, não, o Portiola e o Magrão. Manda fazer seis só. Coloca e faz uma corrida aí no pátio, é uma gincana, é uma boa ideia, é uma gincana, né? Correr com esse cavalo de madeira, nunca ninguém fez. Não, ninguém, a Eliana não fez, ninguém, Faustão não fez. É aquele rapaz da Record, o, 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 daquele que, como é que é? Daquele lá, aquele que trabalha sábado à noite, como é o nome dele? Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, também não fez. Essa é novidade, o cavalo que, o cavalo de pau. Não, vale duzentos reais, vale duzentos reais, e se quisesse. Alô, Leandro. Ô, Leandro, entre em contato com o nosso site, não é gozação, é um negócio interessante. Entre em contato com o nosso site, fala com quem? Magrão, Magrão. É um cara que, é desse tamanho a barriga dele, parece uma baleia. É por isso que ele é bagrão. Fala com ele, que se você fizer seis cavalos desses, quem sabe a gente compra pra fazer uma gincana aí fora. Vai ser uma boa ideia. Qual é o próximo? O quê, o Leandro? Com esse cavalo? Duzentos e cinquenta. Agora, vamos ver o oitavo colocado.